O Papai Noel do chato, o rapaz aí promovia um varejo, trabalhava no varejo com as drogas e distribuía malinha também, distribuía pirulito. Vamos falar com o João Lucas aqui, você se separava de Papai Noel mesmo? Não, mamãe Noel. Você era mamãe Noel? Eu tô fazendo o seu Papai Noel, que já tava me dando mal no outro. Papai, mas que mau exemplo, o Papai Noel traficando. O Papai Noel também tem que ganhar dinheiro. Papai, mas que é o Papai Noel que tá entrando nesse negócio aí? Cuidado, cuidado.